No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo com duas informações hoje gurizada sobre o treino de hoje do Grêmio e também sobre a chegada de Denis Abraão, o novo vice-presidente do Grêmio que chegou de uma forma espetacular eu vou mostrar um trechinho de como foi o seu primeiro discurso com os jogadores mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo Ano Futebol Melhor, aplicativo de futebol se vocês não baixaram ainda, baixe agora pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pelo link que está na descrição lembrando que com esse aplicativo vocês conseguem assistir a Bundesliga ao vivo isso mesmo, e de graça, então baixa logo e não fique de fora desta oportunidade gurizada, então vamos lá primeiramente mostrar algumas imagens do treino de hoje podem ver aí que a Geraldo Grêmio se fez presente, a torcida estava ali no CT para apoiar o Grêmio foi aberto para os jogadores, os torcedores na verdade apoiar os jogadores e cara, a Geraldo fez sua festa e esperamos que isso se repita e também nesse treino de hoje o próprio vice-presidente do Grêmio estava lá, foi falar com a torcida, cumprimentá-los foi uma, mano, uma, não dá nem para se dizer uma confraternização, mas cara, uma festa mesmo foi uma festa linda, mostrando que o Grêmio e a torcida estão unidos é com o Grêmio onde o Grêmio estiver mesmo, não tem essa de largar de mão, de desistir, de chutar tudo não, é apoiar, apoiar e apoiar, e aí está muito certo a torcida de ter ido lá fazer esse apoio aí para o time do Grêmio e lembrando também, galera, como eu falei no início do vídeo o Denis Abraão, o vice-presidente do Grêmio, ontem deu umas palavras quando chegou para conhecer os seus jogadores e ele falou que conhece cada um deles e quer vencer ou vencer, todos somos um só e vai falar com cada um, mano, sensacional vou mostrar um trechinho aí para vocês darem uma olhada pessoal, boa tarde, muito prazer, eu sou o Denis Abraão eu tenho 30 anos de Grêmio vocês não me conhecem, mas eu conheço todos vocês, um por um e tenho orgulho, prazer e satisfação de hoje estar aqui com vocês um tempo mínimo que o ciclo ruim acabou a partir de agora nesse momento o pato do entre nós está feito é vencer ou vencer não tem outra se cada um de nós der um pouquinho mais cada um de nós, eu estou junto der um pouquinho mais, com certeza nós vamos superar os nossos problemas nós temos a convicção que vocês são competentes o suficiente para colocar o Grêmio no rumo das vitórias esse lugar que o Grêmio se encontra é um lugar totalmente inadequado não tem nada a ver com a história do Grêmio momentos difíceis fazem parte da nossa vida mas nós temos que ser machos o suficiente para sair dessa situação eu tenho convicção eu acredito em todos vocês é, gurizada, agora finalmente temos um vice-presidente e que vice-presidente, cara chegou, não mandando, né mas mostrando que ele está ali não só para ser mais um mas para incentivar os jogadores para mostrar que ali não é mano, ali não é lugar para qualquer jogador chegar e achar que pô, aqui está de boa, estou ganhando meu salariozinho não, não é isso, cara aqui no Grêmio não é assim e o vice-presidente Denis Abraão chegou para mostrar o que é o Grêmio vai mostrar o que é ser jogador do Grêmio para cada um daqueles jogadores esperamos que isso realmente motive isso aí realmente ajude aos jogadores pegarem junto, né e irem para campo para buscar a vitória é vencer ou vencer, cara daqui para frente não existe perder cara nem empatar é vencer no mínimo, cara no mínimo empate não existe perder, cara elimina elimina essa essa palavra o Grêmio precisa pontuar é pontuar daqui para frente então, gurizada espero que vocês tenham gostado do vídeo nos vemos amanhã lá na arena amanhã provavelmente eu não vou fazer vídeo de manhã acho que eu vou fazer vídeo cara, eu não garanto que eu vá postar amanhã o vídeo do jogo do Grêmio, tá que eu vou ir lá na arena vou filmar, tudo mais daí, cara leva um tempo para editar o jogo é 6h30 7h, 8h30 eu vou chegar em casa umas 9h30 se tudo der certo eu tento postar até meia-noite no máximo, tá se der certo se não, eu posto na segunda-feira mas eu espero que vocês que vão no estádio eu vou estar lá no Superior Sul, né vou também estar pelo Bar da Isa pelo Bar do Ito vou estar mano, rondando ali fora do estádio antes de entrar e depois vou ficar lá na Superior Sul quem quiser me conhecer trocar uma ideia ficar junto ali acompanhar o jogo do Grêmio é nóis, gurizada beleza? um abração tamo junto valeu fui! musica